Mamã, assim, cinquenta coisas assim? Dois abacate, assim, cinquenta, não dá? Já não parou, senão eu vou pagar em pouco. Hã? Está pronto mesmo, já meteram assim, duas, cinquenta. Não está pronto, o cachorro. Está pronto. Hã? Está pronto. Oh, mana, é assim agora? Essa aqui, esse saco assim. Esse saco com este. Três mil e quinhentos. Ai, não segura, não é três mil e quinhentos. Não, não é assim, não entende-me. Então, a mamãe pode comprar? Sim, sim, ok. A mamãe vai querer coisa ou vai querer o saco todo? Ele pode me sacar e já aqui no saco. Sim, não tem mais. A mamãe pode pagar já. Pode pagar já, depois a mamãe vai querer quiser levar. Mestre Magui para te ajudar a levar. Ok, ok. Ok, hello, tchau, cabanea. Ok, hello, tchau, cabanea. Ok, então eu vou pagar em um lindo vlog que você está aqui. É isso aí. Essa é a vergonha. É que é a vergonha aqui. A vergonha aqui é um pouco mais de um pouco de vergonha. A vergonha aqui não é muito grande. Você pode fazer um pouco mais de vergonha aqui. É que é isso que você quer vergonha aqui. Sim. Você pode comprar um pouco de vergonha aqui. dois sacos de abacate mas como tinha muita chuva e eu não consegui trazer aqui a mulher pra ver e está aqui agora a cana e o abacate vamos levá-la na prassinha ok lhe idê corp ofami da idô bom bom do de serra banca até martin do tia e foi a primeira vez ainda vamos experimentar em Arianne Hoje eu tenho um amigo de Clack, para ajudar a linda Mas, quando linda está indo, ele vai lá na primeira vez Não sei se o que você vai comprar muito ou não Mas, quando você vai comprar muito, você vai comprar muito, você vai comprar muito Agora, vamos começar a fazer o que você vai Agora, vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. a cháu có hiểu không à à à à à à à à à do que a lúc cháu no lindo đi xeom que você não vai ver onde você vai ver se você não vai ver se você não vai ver. Por um tempo todo não vai ver, então vamos lá. Então vamos lá, vamos lá. Olá, Adiano, eu vou lá em casa para fazer o vídeo de novo, mas não tem a líng de novo. Bom, vamos lá. Bom, sóイ já está aqui. Bom, vocês estamos já. Vamos colocar a casa e um para mostrar para o homem que vem. E aí elespirem. Agora vamos. O segundo. Tivemos para cima. Nesteho, está muito bom. E aí? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. ah ótimo r sensors volou agora volou agora agora vamos acá para God a minha minha CD de fazer tước daí những thế này một bên minha đẹp một bên ai để cho đêm các bạn Boa noite, tomate Atento Acana Abacate Esta aqui, cada 50 Mas não está pronto Ah Esta aqui não está pronto Não está Não Ah, tem que ser pronto, né? Não, eu não posso ir para cá Não, não posso ir para cá Também, posso ir para cá Vamos mandar, vamos fazer cá Para cá Para cá Ah Dima, oh, Haiti não Eu vou para cá Para cá O Ban Lai Olha mas Para cá Não, mas O Ban Lai Pouso Para cá Acana O Ban Lai BH Amandakarikau É Vamos deixar aqui, dois sacos? Não. Quanto você vai? Eu vou fazer 50 anos. Eu vou fazer 50 anos. Quanto você vai fazer? Quem quer fazer 50 anos? Eu vou fazer 50 anos. Quanto você vai fazer? Fazer 50 anos. Grande, 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 cada 50. Quanto você vai fazer? Peu, grande. Podemos fazer 50 anos. Eu vou fazer 50 anos. Grande, pra mim. Sir, eu vou fazer 50. Para você, eu quero agradecer. Você vai para baixo e aproxado. Eu vou pegar a sala de placa. Eu vou fazer 50 anos. Mas eu falei para mim, Eu falei para cá... A gente fala que tem 2 cães, 50 cães é muito grande. A gente tem 4 cães, 2 cães tó. 2 cães tó, 2 cães tó, 4 cães, 50 cães. Mas é muito difícil, vocês não sabem. Não sei se não. Mas a gente tem 50 cães. Mas a gente tem 50 cães. A gente tem 50 cães. A gente tem 50 cães. Oh, mano, é assim agora. Esse aqui, esse saco assim. Esse saco com este. 3.500. Ai, não é seguro que é 3.500. Mano, vamos. Vamos, pode ficar aqui, é assim. Quem quer comprar fica aqui. É assim o coiso. Aqui pequenos. Esse saco com 3.500. É caro assim? Ele tá prontu. Isso não demora até... Olha, já tá quase. Já tá quase. Olha só. Olha só. Já tá quase. Ei, já é seguro. Eu não sei o saco aqui. Hum, eu vou. O minuto. Vamos, eu vou. Vamos, eu vou. Estamos aqui. Uma cães. Não é. Uma cães não. Olha só. Dois cães. Dois cães não tá bom assim. Dois cães. Dois cães. 400 homens quatro esse aqui mesmo assim quatro cena da boa quatro sei tá bom tá bom quatro sei no joelha olha assim olha assim bom cairna bom cair tambo anima to troi cabana ban zero e 50 a sinotabon sequenza nossa base de coisa não tá bom é uma coisa assim não tá bom é mesmo assim agora tá bom tá bom então não tem problema se vamos votar com ele mesmo agora vou desconder a 500 3003 mili oi mama três mili três mili minha mãe está lá com dente eimu é que tem uma qualidade eimu é que tem um cara Ele não está vendendo, fala comigo que tu vai vender, ele não vai dar preço, eu é que tu vai dar e eu que tu vai vender, então fala comigo, é meu negócio, ele se fala com ele, ele não vai falar nada porque quem está dando preço e quem está vendendo, só eu. Então é isso aqui, cada grande, grande estante simco grande, grande estante simco, tá bom, é, người ta là, đến đây, đến đây, nhìn thôi, nhưng mà, nhìn, quay cái gì, nhưng mà, để, để lái, để lái, để lái thôi, nhưng mà, sao, từ nửa có ngay, đến đây là hồi, é, bây giờ bao nhiêu, nó phải tiền, linh đồ bán vừa thôi, vô về, linh đồ bán vừa thôi, nhưng mà không, không có ai, mưa là thôi, Eu quero abacate E abacate estamos a fazer 4 mil e 3 mil e 500, aqui tem um saco, então, nós estávamos vendendo já 4 mil, então descontamos lá 500, então é 3 mil e 500 Sim, essa abacate ainda não está pronta, tiramos antes da árvore, mãe Eu quero ainda mostrar, não é? Ah, lindo, lindo, andar, não é? Aí, sóc, não, tá bom, tá bom, tá bom Já Bomb, làm 3,5 mil, dân Já, então, cô tá bom, servei một cảnồng Cô tô things? Sì, ok Aках mày có khổ bán ăn tr 상 마 unless cái change chiếc nhéhod C sea, ngap Entrepreneur Khalí è có la bán S algo tôi có chế nhưng không has tên h AA Cô vẫn tá bom, chế PO với việc gì ta có cần chế không thì ví кто đi É o outro mas é bom de mal a tia 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 de sempre com a e-mail obrigado mamãe obrigado muito obrigado a mamãe já nos ajudou no nosso negócio comprou tudo está bom é muito obrigado também também não é bem sim a mamãe quando vender já está aqui também já está pronto esse aqui é partida não dá sim sim já está aqui é partida é verdade é verdade é verdade é verdade Ok, ok. Sim, ok. Lidia? Lidia? Ok. Agora, o saco... O saco vai colocar na bacia mesmo. Olha, você já está pronto? Sim, eu já está pronto. É fácil de colocar aqui. É difícil que vocês estão aqui, não é? Sim, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui, agora eu vou mostrar muito. Aqui? Ok, ok. A minha mãe vai ficar aqui. Sim? Sim, sim. Se diz que eu sou para cá, diz que eu sou para cá, de Tô Venha. Ok. A mamã pode dizer que eu sou para cá? Sim. Mãe, você tem aqui? Sim, aqui. De onde? 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 Uh! Isso! É! Não é bruta. Agora você pode a pular? Ofere. Como eu estarei, eu até aqui. Agora eu estou do lado, o terceiro vem, eu estou do lado. Eu estou do lado, eu estou do lado, eu estou do lado, eu estou do lado do lado, E aí, vocês estão aqui, vocês estão aqui. para fazer chumbo de cana, e vamos vender aqui amanhã, também para vender bolinho de batata, de vietnamita, e vamos fritar aqui, vamos ver amanhã se as pessoas vão gostar, ok, hoje é lindo, 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 é y ad newsletter, l representations, é video holiness, é pessoal, é dites terê metas, ai Hidden glass' para dar mais rápido hái éping, car, ave lego hái minh enow, tiềnachten, 70% nè, épingar e E Irby A pandemia, ai tôm l cybersecurity, xaeantwort k�? Tchau!